Fala aí galera, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lerge Tropa fazendo o nosso último raid, né galera? Eu já tô aqui com a mochila cheia, né troca? Eu já tava indo pra base de um raid que eu fiz ontem E chegando aqui, né galera? Tava voando bem altinho aqui, né? Que o Alpha já sabe, né? Aquela gazela voadora Tava voando aqui, galera, bem alto e avistei essa base desse Platinóvica aqui Ah, essa base, né bem? A base não, né? Esse negócio esquisito aqui Aparentemente, acho que ele quis fazer uma base, né galera? E como ainda tem a bomba aqui, né troca? Que sobrou do outro raid Então eu vou tentar raidar aqui, galera, ver se eu consigo mais alguma loot, né? Ah, bamba! Cuidado que explode, bem Bom, eu avisei que explodiu o Platinóvica, não pôr a porta pra ferro Provavelmente eu acho que nem... Nossa, tudo aberto, mano Nem porta tem aqui, nossa, que base, cadê o loot? Platina, cadê o loot, bem? Vem me dizer que fez... Ah, tá aqui o loot Achei que tinha feito eu perder meu tempo vindo aqui, né bem? A minha altura, né? Que o Alpha tava lá nas alturas voando Igual uma gazela, bem? E aí tinha que descer correndo, né galera? Porque já sabem, essas bases do Platina É igual um ímã, né galera? Aí pro Alpha, né bem? Um ímã pra bomba do Alpha, né bem? Porque você já sabe, né galera? Se o Alpha tiver uma bomba na mochila A base do Platinóvica vira um ímã, né? E aí a bomba do Alpha vai lá na base do Platinóvica Pra poder explodir, né? Bom, vamos ver se tem algum loot que eu quero aqui, galera Porque vamos começar a jogar loot fora agora também, né? Pedra acho que eu vou jogar fora, na base já tá full Bom, o gabinete, galera, é bem provável que tá bem debaixo dessa rampa aqui Eu não vou nem pegar o gabinete, só porque pra mim não compensa, tá? É muito pequenininho Se tiver loot dentro do gabinete vai ser só Madeira e pedra, né galera? Isso aí eu já tenho muito lá na base e não preciso mais, tá bom? Ó, eu preciso desse ratadorzinho de 12 Eu vou precisar sim Porque eu vou precisar colocar em volta do muro, né? Ainda falta 3 ou é 4, se não me engano, pra colocar em volta do muro Então a gente vai usar bastante isso daí, tá? Ó, o gabinete tá aqui debaixo, né? Eu vou embora pra base, eu vou pegar só esse lootzinho aqui mesmo, galera A gente vai ter uma outra base perto da minha lá já Que o cara já tá a base de ferro, tá? Então a gente já vai arraidar ela Eu vou levar esse loot pra base E aí já vou voltar aqui Bom, galera, aqui ó Essa aqui é a base que eu falei pra vocês Primeiramente eu vou, né galera, que eu falo pra vocês Antes de você chegar pra arraidar uma base Você leva uma cama Pega uma arma que não tenha mira, qualquer coisa Qualquer arma, galera Até aquela revolver, né? Que você resgata, uma pistola, qualquer coisa Vai na base da pessoa Reporta todo mundo pra ver se tá online ou se tá off É... Enfim, galera Você vai na base, ó E você usa a pistolinha, galera Pra você mirar nas paredes, tá? Pra você olhar nas paredes Pra ver se a base é bunker, se não é Pra você ver como que tá por dentro da base, tá bom? Aqui eu já vi que a base é bunker, tá, troca? Porque no meio da fundação tem outra... Tem umas paredes lá debaixo da fundação, tá bom? Então por aqui eu consigo ver, né, galera Como que a base é Se ela é bunker ou não, tá bom? Então se eu for pelo teto aqui, galera É bem provável que esteja 3 ou 4 tetos, tá? Então pelo teto não vai compensar o Wii Então o que eu vou fazer? Vou ter aqui pela lateral, né? Olha, eu só tô vendo aqui, galera Se tá de steel, né? Se tiver de steel não tem como raidar A não ser que eu consiga achar a porta, né, galera? E como esse servidor aqui Ele é muito... É muito loot, então... Ah, é tudo de ferro, ó Porta de ferro, então não tem porta... Não tem parede de steel É, ó lá, ó Aquela parede ali, galera Então eu vou precisar de 13 TNT 13 dinamite, né, na parede Pra chegar no gabinete E mais 4 aqui na porta, né? Então eu vou gastar aí 17 TNT, tá bom, galera? Então é isso aí Eu vou voltar na base E vou fabricar... Vou voltar fabricando aqui, tá bom? Não vou trazer arma, né, galera Que a base tá bem longinha da minha aqui É a mais perto... É uma das que tá perto também da minha base Porém, perto do modo de falar, né, galera Pelo tamanho do mapa aí É uma base muito longe da minha Mas enfim, galera Eu aprove... Eu... Aparentemente eu acho que tem loot aqui, né, tropa? E também, galera Como eu não tô conseguindo fazer cartão É... Não sei direito como é que faz Essa sala de cartão aqui ainda, tá, tropa? Eu vou fazendo os vídeos aí Conforme eu vou fazendo o vídeo Vou trazendo as dicas pra vocês, tá bom? Mas enfim, galera Essa sala de cartões aqui Eu achei bem estranho, né? Toda sala que você vai É tudo cartão verde Nunca tem um cartão azul Ou nunca tem um cartão roxo, né, galera? Toda sala que eu fui até agora Todas elas são cartão verdes Você enche de cartão azul na base Toda sala que você vai verde Tem um cartão azul dentro, né, tropa? Então é isso Eu vou colocar a cama aqui, né, galera? E eu vou voltar com as bombas É, beleza, galera Eu voltei na base aqui, ó Trouxe 20, 30, né, galera? Pra ter certeza Ó, galera Por isso que eu falo pra vocês Pra você reportar A galera que tá na base Por quê? Quando você voltar pra você raidar É... Você já vai saber Se tem mais alguém ali Ou não, tá bom? Porque se não você chega pra raidar Você não reporta ninguém E aí, galera Você não sabe quem que tá na base Se tem pessoa nova na base Se não tá, tá bom? Então é bom que você reporte todo mundo E aí, como você chega na base Você olha na libera... É, você olha ali na... No reporte Se tiver uma pessoa a mais Você já fica esperto, né, tropa? Se tiver a mesma quantidade de pessoas Você já começa aquele raid insano Igual o Alpha tá fazendo aqui agora Ah, baba! O que eu sempre falo, né, Platinose? Ganha 15 Steel Na missão diária 25 Steel, né? Pega 15, Platinose Pega 10 Steel Upa a sua parede Upa a sua porta E os 10 Steel Os 15 Steel que sobrar Você coloca no gabinete, Platinose É 20 TNT Pra poder raidar Uma porta de Steel, galera 20 TNT Pra você raidar uma porta de ferro Galera, é 4 TNT Olha a diferença, tropa Olha a diferença 4 TNT pra 20 TNT Então você... Facilita muito, galera A pessoa que vai raidar A sua base Tá bom? Se você deixar a porta de ferro Então, upa a sua porta pra Steel Pra que nós não deixe a porta de ferro Pelo amor de Deus Bom, faltou uma Faltou, faltou uma Ou bugou, né? Ou eu fiz as contas erradas aqui na tropa Acho que eu fiz as contas erradas Não, acho que bugou mesmo Acho que uma boa bugou Mas enfim, vamos lá Faltou uma TNT só E beleza Olha, galera Não tem nenhuma bomba na mochila Tá vendo? Se alguém chegar aqui Me dar a conta errada E me matar Eu não vou perder nada, tropa Não vou perder absolutamente nada de bomba Tá? Então eles vão... Cadê? Ah, fabricou? Beleza Fabricar duas bombolas Agora eu quero pra pôr no gabinete Vamos ver se não tem ninguém aqui ainda Beleza, deu tempo Tranquilo, cadê o gabinete? Gabinete, Platinosa Muito baú Muito lute Opa! Platinosa dormindo O gabinete está ali Platinho A base é minha, bem E agora vai acordar na praia O Platinosa mais um, né? Que está roncando, né? Platinosa Roncando, né? Sonhando Aquele sonho bonito Lá, 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 lá Bem, aquele sonho bonitinho Gostoso lá na praia, né, Platinosa Mas enfim, né, Platina Agora ele vai acordar na praia Com aquele... Enfim, né, tropa Com aquele desejo insano, né? De ter uma base Mas não tem mais, né? Nossa senhora Muita forja Nossa senhora Que tanto de forja, meu Deus do céu Platina do céu Bom, galera Aqui eu sempre falo pra vocês, né, tropa Entrou dentro da base do Platinosa Quebra todas as portas Coloca sua porta Coloca seu cadeado Sua senha E quebra todas as camas Tá bom? Bom, galera Agora aqui eu vou... Vou esperar... Eu vou esperar travar na mochila aqui de novo Pra poder não parar de ficar fabricando aí, né, galera Fogueirinha, né Pra gente poder começar a usar, né O espaço da mochila Pra poder a gente começar Colocar material na mochila, tá bom? Aqui provavelmente vai ter muito luxo, né, tropa Eu não tenho arma ainda, né, tropa Então eu aproveito Eu espero, né, que esteja arma aqui Arma e roupa, essas coisas A roupa de ferro eu já tenho completa, né, tropa Porque você ganha lá nas fórmulas, né? Bom, agora tem que esvaziar a mochila Só esperar aqui pra travar, galera Porque ele já trava logo E para de ficar fabricando fogueirinha, né? Vou dar uma clareada aqui na tela, né, tropa Beleza, roupa de osso Não preciso mais Vou pegar isso aqui só pra me colocar no meu corpo, né Mesmo, né, galera Como eu vim pelado Então eu já fico full aqui de roupa, né? Não fico, cadê? Faltou a bota, né? Bota de osso, cadê a bota? Cadê a bota? Beleza? Aqui, achei Bom, já equipa a bota Pronto, já estamos com o osso Falta a seringa, né, galera? Enche a... Ah, tem que olhar na geladeira Bom, um que eu já matei, né? Não, matei não Ele morreu na própria senta de 12, né, tropa? Opa, olha as armas aqui Nossa, Platinovsky Ó, famas Use QBZ Ai, Platina do céu, bem Aí, galera, ó Vocês que falam Mas, ah, eu vou precisar de uma arma Eu preciso fazer cartão no início do servidor Platina do céu Olha, nossa Vou triturar tudo isso aqui, Platinovsky Vou triturar tudo, bem Vou pegar muito estilo na sua base 2K e 500 de peças Vou usar isso aqui pra fabricar Pra estudar Já vou estudar essa Essa QBZ Eu já vou estudar aqui na própria base dele mesmo, né, tropa? Vou usar a própria bancada dele E a própria peça dele Pra poder Estudar essas armas aqui, né Vou estudar a QBZ Essa aqui, vou só tirar essas coisas aqui Vou tirar a munição de uma dessas armas também Porque eu vou estudar a QBZ E depois vou estudar a SMG, né A SMG não, né, tropa? A UZ, né O que mais que a gente tem aqui? Aqui não tem mais nada É só coisa de lixo Essas armas aqui Vou triturar tudo Nossa, rocket de alta, galera Meu Deus do céu Já vou estudar a rocket de alta também 1, 2, 3, 4, 5K de polpa Já vamos colocar pra fabricar essa rocket aqui, né, tropa? Vamos fabricar a rocket e depois vamos estudar a QBZ, né? Então já vamos ter aí a fórmula da rocket de alta E também a fórmula aí da QBZ, né, tropa? A gente já vira aqui, beleza? Ó, 10, 12, 11 bomba óleo Sobrou? Sobrou não, né? Que eu peguei aqui do ride dele, né, tropa? Do que sobrou do ride Só esperar fabricar aqui O que tem mais aqui? Aqui não tem nada, só madeira Aqui tem o quê? Ferro, beleza Ferro vou pegar, né, tropa? Dá pra você colocar, fabricar Cadeado, né? Você não vai perder, né, tropa? E aqui também se eu morrer, né, galera? Já conseguia o que eu queria, né, galera? Que era uma arma boa Porque eu não tinha arma boa na base Só tinha SMG, duas SMG, na verdade Que eu nem estudei SMG De qualquer forma eu ganhei a fórmula SMG, né, tropa? Aí, ó, já aprendemos a rocket de alta Aqui, ó, rocket de alta pronto, galera Agora vamos aprender a QBZ Já tá ali fabricando também Já pegando a fórmula Roupa de ferro Nós falta apenas o capacete Mas tem que só rodar lá na bancada Já vou ganhar o capacete de ferro Machado, não quero machado Essas peças aqui, beleza Vou triturar Eu vou começar a levar o luz Que eu vou levar Começar a separar, galera O luz que eu vou levar pra base, tá bom? E aí eu vou deixar o luz Que eu vou triturar aqui, tá? Então eu vou levar pra base Todo esse luz que eu tô aqui Porque eu já tô com a mochila Olha só, bem O que eu precisava tá aqui, tropa Porque eu precisava muito Desses rastradorzinhos de 12 ali, né, tropa Pra colocar em volta do muro, né? Fiz o muro, upei pra pedra Depois upei pra ferro E ficou faltando Nossa, achei que ia ter mais arma aqui, né? Só tem porcaria de machado Essas coisas eraiadas Vou pegar um facão Aqui que eu tenho Eu acho que três ou quatro facão Só na base Ó, roupa de ferro Beleza Vamos equipar já Essas roupas de ferro Mais um cartão roxo Bom, agora a gente Que já tem cartão roxo Tem troco Dá pra gente fazer cartão roxo também, né? Dá pra fazer aqui Deixa eu ver Essa smi Já acho que eu vou jogar fora Tá bom, vou começar Vou deixar aqui pra triturar também Vou jogar fora, não Cadê a arma? Pronto, já temos o QBZ também Então é isso Olha só pra vocês verem No começo do servidor O que que eu me preocupei? Me preocupei com a minha base Do mesmo jeito que eu faço Nos outros servidores normal Tá bom, antes da atualização Foco na base, galera Termino a base E aí sim eu vou procurar Lucha, né? Na verdade eu vou procurar Lucha na base dos platinotes É bem que eu não vou ficar Farmando cartão Essas coisas, galera Porque senão você vai ficar morrendo Nesse servidor Então é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Valeu e tchau Obrigado Fui Vamos juntar